Ai caraca, eu preciso falar com a Puk, eu preciso mostrar meu novo celular que eu ganhei Acho que ela vai gostar de jogar comigo em vários jogos que esse celular tem, caraca É o melhor presente que eu deveria ter ganhado É que eu deveria ter ganhado, não, é que eu ganhei, né? Ai, ai, aqui, oi Puk, 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 Puk Oi O Puk, eu tenho uma coisa pra te mostrar O que? Olha Isso Da Aqui Eu quero Não, aqui, que vara? Você sabe o que é isso, pelo menos? Um celular Mas um celular muito da hora, tem muita coisa nele Eu ganhei de presente dos meus pais Tem o que? Tem mais de scrap Para De bater Tô animada Tá, mas não precisa bater, né? Porque você tá animada, imagina você Ganhando na maior cena, você ia fuzilar todo mundo Mas beleza Tem Minecraft Pop Edition Tem Tem Flash Royale Tem vários jogos legais Mas tem uma coisa melhor Tem YouTube? Tem Eu assisti Tem JTJ? Tem Ó, mas tem uma coisa melhor Algo que eu não vou te dar Eu não vou deixar você pegar Olha o urzinho, vai, vai ganhar esse urzinho pra mim Pega meus brinquedos Daí, meus brinquedos Ó, e aí, ó Eu tenho essa linha Você quer? É Eu também tenho Você não tem Você nunca vai ter um desse Porque Eu tenho sim Você vai ter um desse um dia Provavelmente Não, você não tem um desse Deve ser de brinquedo seu Provavelmente é aquela época de brinquedo que eu vi na lojinha Até tem um desse Não, é É igualzinho o seu É de brinquedo Eu tenho certeza que seus pais me enganaram Você percebeu, né? É não Aí, ó É o de brinquedo, sim Já vê o seu, então Olha, o meu é de verdade Já vendo? O seu é o de brinquedo Não é não Mas mais bonito do seu Ah Não dá pra jogar Minecraft Não dá, não Dá sim Isso aí é simulador Não é não É só um wallpaper Eu assisto o vídeo do JNCJ aqui O que foi isso? Esse barulho Sei lá Eu acho que os vizinhos cortam alguma coisa Tá Você que eu Ó Esse aí é mentira Tá Toma um pão aí pra você ficar feliz Ai, ai, ai Só era pra mim pensar que o dela é igual o meu O dela é dividido Não Oi, porque? Ai Tá, já que isso é de verdade Então vamos jogar Vamos jogar Multiplayer Ver aí Clash Royale Ver se tenta entrar aí Eu tenho certeza que não vai entrar Não vai Vem aí, então Já tô aqui, ó Jogando Vê? O seu não abriu Eu acabei de entrar aí Não entrou Isso aí é um wallpaper Não tá vendo Não é não Quer ver? Quer ver? Posso tacar no chão Pra você ver? Tá E quebrar Seu... Ai, eu vim que é de brinquedo Não quebrou Tem quatro é ela Não é não Você é de brinquedo Que eu tô falando Não é Nossa senhora Como você é teimosa Meu Deus do céu Tá Independente se seja de brinquedo ou não Eu ganhei o meu e... E é isso Tá Vamos brincar de alguma coisa? Vamos E que você quer brincar? Vamos brincar de... De pega-pega Vamos Tá, então Vai Você que pega Corre Corre Eu pego Corre Eu vou te pegar Eu não tinha que correr Peguei Tá E pegar Eu vou pegar Eu vou Não vai não É claro que eu vou Aí peguei Isso Vai ver Aí eu tô... Já cansei Tô com o... Não tô brincando mais Não Eu acho que eu sou sedentário É porque eu não pratico esporte Todas as crianças do mundo Dêm que praticar esporte Sabia? Só que a gente não pratica Você pratica esporte pelo menos? Pratica O jogo que é? Tô praticando, olha Deve ser um esporte Ah lá 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 Peguei Devolve Peguei Não Devolve Devolve Vou esconder dentro da caixa do correio Eu não vou nem saber onde é que tá Ela vai vir lá atrás Ai Devolve Hã? Eu despachei pro correio Eu peguei Ah, ela pegou Você é chata, hein Nossa Por que mandou você pegar? Eu sou mais grande que você, tá? Não vem fazer, não Não é mais Só assim Ah, não é mais Ah, você tem que ser iludida assim, né? Pera Pouco, já toca Não, peraí Alô? Não sabe quem acabou de ligar Quem? JNCJ? Não sei o que eu tenho que ser Jota Porque aquela Aquela lá do É, acho que fazia cúmplice do resgate A Maísa? Não, era Escarrocé, eu acho A Maísa Não, é Larissa? É, ela Ela acabou de ligar Olha a Manoela É a única É a mesma pessoa Você não entende? Você é lérida? Não Nossa Eu sou pequena Não, mas você é lérida Você é lérida Você é pequena Tá Ela tá em apuros Ela tá pedindo ajuda A gente tem que salvá-la Ela é rica Você não precisa de ajuda Não, mas imagina A gente salvar ela A gente vai aparecer na televisão A gente salvou A gente pode fazer uma novela Aparecer no jornal No Youtube A gente vai salvar ela A gente pode comprar diversos celulares Desse aqui E computadores Sim Exato Vamos 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 lá Tá Mas Ela falou Eu não sei onde ela tá Sim Pera Vamos 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 no lugar que é menos movimentado Que essas florestas Vai que ela tá por lá Sei lá Sei lá Eu tô com medo Dentro dessas florestas Já tá noite Tá, mas vamos lá Você é medroso Ah, isso é corajoso Mais ou menos Daqui a pouco você vai correr Desesperado Ah Tem um bicho ali Onde é que tem um bicho? Ali Não tem nada ali Tem árvores Tava me olhando Ah, e a corajosa do grupo Nossa senhora Ai, vamos Vamos procurar Tem uma casa ali Onde? Ali Mas tem flores lá Será que ela tá lá? Sei Mas alguém mora aqui Olha aqui Mas Sei lá É melhor a gente vir por aqui Ó Vamos com calma Vai que sei lá Ai Vem cá Vai na água Vem cá É menos perigoso A gente ir por frente É melhor a gente ir atrás Vamos, Puk Vamos lá E vai que sei lá Vai que ela tá correndo Muito perigo Não sei Vamos lá Vamos rápido E tem uns bicho lá, Puk Ai, tô comendo Sai daí, Puk Eu não vou Meu Deus Essa é a pessoa corajosa Que você falou que é? Ah, tá É Beleza Vem, vem Ai, que medo É zumbi Meu Deus Tá, tá A gente consegue Peraí Ah, se bate Bata, bata Bata Pera, pera Vem cá, vem cá, vem cá, Puk Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem, corre Vem cá, vem cá Corre, corre, corre comigo Vem cá Vem, segue Rápido Vamos despechar eles Eu tenho uma ideia Você tem aquelas espadas de brinquedo Que você tava brincando Outro dia? Não Tá lá em casa Vem, é isso Tá na sua mochila Sei lá Vai rápido, Puk Pega aí Vês Procura Ai, caraca Eles tão vindo Puk Rápido Aqui Boa Vai, vai, vai Mata eles, Puk Mata eles Vai, vai, Puk Vai, Puk Boa Vai, Puk Me ajuda Ai, Puk Ai, me ajuda Morre Ai Vai Vai, vai, vai 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 daqui Ai, Puk Caraca Ai, galera Ai, é muito Cuidado, Puk Cuidado Corre Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Ai, ai, ai Ai, eu preciso sair de pé Eu tô Eu tô ficando sem vida É muito bicho Ai, eu tô ficando fraco Puk Morre Oh, eu tenho uma ideia Tá Deixa eu tentar despistá-los Pra me tentar Sei lá Ai Ai, você achou Salvar Maisa, Larissa, Manuel Não sei o nome desse Menina Larissa Ah, tá Ah, tá Isso Eu vou tirar Pronto, Puk Eu tenho uma ideia Eu tô trazendo eles pra cá Pra longe Pra despistar eles Pra salvá-los Eu tô matando toda eles Tem um portal aqui Um portal Credo que é isso Pra gravar Tá, pronto, Puk Eu despistei eles Boa, Puk Ai, caraca Boa Ai Ai, tem muito mais aqui Não, cuidado Eu tenho uma espada aqui De galinha Que é, Lc? Eu não Eu quero matar zumbis Pronto, Puk Eu despistei todos eles Puk Ela tá aqui Ah, não Eu quero um autógrafo Quero um print Autógrafo? Sai daqui Tchau, Puk Não Não quero mais Não quero ser minha amiga Agora o seu amigo da Lácio Não era Ai, ai A gente conseguiu salvá-la, Puk Tá, tá Pera Eles tão vindo ainda Ai, Puk Ai, nada Puk Pega Pega blocos Pera, pera Segura eles aí Que eu tive uma ideia Eu aprendi na textura Do Power Hand É assim Pá, pá Pá Puga, eu tenho uma ideia Vai Segura eles aí, Puk Vem cá, vem cá, vem cá Pera Pera Vem, Puk Aqui, vem cá, vem cá Puk Entra Entra Pronto Estamos salvos Agora vai ficar dia Que eu saiba Que o zumbi queima no fogo No sol Então a gente salvou A Larissa Manuela É, Puk É Vem cá Vem cá Obrigado.